Bom dia, ouvintes da WA. A Receita Federal tinha estipulado um prazo para regularização das dívidas do MEI, do microempreendedor individual, até hoje, dia 31 de agosto, e foi prorrogado pela própria Receita Federal esse prazo até dia 30 de setembro. Portanto, o MEI, o microempreendedor individual, que tem dívidas em aberto, ele tem mais 30 dias para regularizar seus débitos perante a Receita Federal. Bom, o contribuinte, ele pode quitar essas dívidas aí de uma vez só, ou ele tem a opção de parcelamento dessas dívidas, né? O interessante é que a contribuição do MEI, ela gira em torno de 50 a 60 reais, e o parcelamento também não vai fugir desse valor. Então, o número de parcelas vai ser o próprio sistema da Receita Federal, gera a quantidade de parcelas, dependendo do montante, dando o valor dessa dívida, para que a parcela também fique dentro do valor até de 60 reais. A Receita deu esse prazo, tinha dado prazo, como a gente já falou, até dia 31 de agosto, foi prorrogado até dia 30 de setembro. Então, a partir do mês de outubro, quem não regularizou essas dívidas aí, esses débitos aí com o seu MEI, seu CNPJ, do microempreendedor individual, esses débitos vão ser automaticamente enviados para a dívida ativa da União, acrescidos aí de 20% de encargos, né? Então, essa dívida vai ser encaminhada pela Receita Federal automaticamente para a dívida ativa da União. Então, lembrando que esse MEI, esse CNPJ, ele é vinculado ao CPF do cidadão, né? Então, isso pode acarretar problemas aí futuros para o cidadão, tendo em vista que a Receita pode entrar com execução desses valores, né? Então, a determinação da Receita Federal prorrogou-se, então, esse prazo para que o contribuinte possa regularizar, tendo em vista, como eu já disse, a partir de outubro, automaticamente essas dívidas aí, elas vão ir para a dívida ativa da União. Lembrando que esse encaminhamento das dívidas para a dívida ativa da União, ele não cancela o CNPJ, não cancela o CNPJ do MEI. Ele vai continuar com o CNPJ, porém, com essa dívida aí encaminhada para a dívida ativa da União. O contribuinte que desejar regularizar a sua situação aí perante a Receita Federal com seus débitos aí do microempreendedor individual, ele deve agendar o seu atendimento na sala mineira do empreendedor, que fica aqui anexa à central de atendimento ao cidadão, né? Lembrando que todos os serviços ofertados pela sala mineira do empreendedor são gratuitos, né? A sala mineira, ela é uma parceria entre a Juseng, que é a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, o SEBRAE e a Prefeitura Municipal de Iturama. Então, os serviços e atendimentos não têm custo aqui, né? Porém, eles acontecem através somente de agendamento. Então, para agendamento, o contribuinte deve ligar no 3411 6094 ou 3411 6935 e solicitar o atendimento na sala mineira do empreendedor. Para agilizar o processo do atendimento, esse contribuinte, ele deve trazer toda a sua documentação referente à sua empresa, né? O cartão do CNPJ, a sua senha de acesso ao GOV, BR, né? Então, todo o processo, toda a documentação que ele tem aí da sua empresa, ele deve trazer para agilizar o processo de atendimento. O atendimento é das 7 da manhã às 13 da tarde, então ele deve agendar durante esse período também, para que tenha e possa regularizar aí a sua situação perante a Receita Federal. Agradecer a Deus, primeiramente, agradecer a parceria de vocês aí da WA conosco aqui, com a Central e todos os atendimentos que a gente oferta aqui. Dizer que, para o contribuinte aí, aproveite essa prorrogação desse prazo, né? Até dia 30 de setembro, para regularizar seus débitos aí, tendo em vista que a Receita Federal vai enviar isso a partir de outubro para a dívida ativa da União e, posteriormente, pode sim ser executada essa dívida aí. Então, aproveite a oportunidade, o atendimento aqui é sem custo, ligue no 3411-694 ou 3411-6935, agende seu atendimento na Sala Mineira do Penedor. Lembrando que o nosso atendimento, ele acontece das 7 da manhã às 13 da tarde, né? Nosso endereço é na Avenida Campina Verde, número 806, aqui no centro, no prédio da Central de Atendimento ao Cidadão, que é o antigo prédio aqui da CTBC, tá bom? Um abraço a todos e fiquem todos com Deus. Um abraço a todos e fiquem todos.